E aí pessoal, acertinho com vocês, bem-vindos ao Emanuel, quem fala com vocês é o Mateus. No vídeo de hoje vou trazer duas notícias gamer para vocês. A primeira é sobre o número de vendas dos consoles. E também a segunda notícia é sobre os jogos que estarão de graça na Amazon Game. Então para saber tudo sobre essas duas notícias, fique no vídeo até o final. Aproveitando já deixa aquele like e também se inscreva no canal. E bora ir para as notícias. Bom pessoal, a primeira notícia que eu trago hoje para vocês é sobre o número de venda dos consoles. Bom, teve algumas notícias aí de consoles que eu fui acumulando para fazer uma única de vários consoles. Então vai ali no linkzinho embaixo na descrição que eu sempre deixo o link das notícias. Vão ter uns dois links então. Mas eu quero fazer numa única notícia essas duas notícias. Bom, o Xbox, vou começar pelo Xbox. Ele teve uma venda muito boa desde o início que eles começaram. Então eles já venderam mais de 8 milhões aí somando o Xbox Series X e S. Então os analistas afirmam que tem mais de 8 milhões de unidades vendidas no mercado. Um número muito legal é que a Game Pass do Xbox, eu acho muito interessante. Ela chegou a bater os 20 milhões de assinantes. Pessoal, é muito assinante. Desde janeiro desse ano o Game Pass já tinha 18 milhões de assinantes, que era um número muito legal. E desde lá até agora eles já juntaram mais de 2 milhões de assinantes. Então é muito ver que cada vez as pessoas mais assinando o Game Pass, cada vez as pessoas mais adquirindo o console da Microsoft. E isso mostra um crescimento muito grande nas vendas dos consoles e nas assinaturas também. Então os consoles da Microsoft tiveram um aumento muito grande nesse último trimestre. E isso aí é bom para a Microsoft que está começando a crescer no mercado. Agora, olhando para um outro lado, pessoal. Eu já tinha falado aí numa notícia sobre o PlayStation 5 ter batido o número de venda do Nintendo Switch em setembro deste ano. E agora eles batem o número de venda de 13 milhões de unidades. Então, se for colocar ali, é 5 milhões a mais do Xbox. E o PlayStation 4, que ainda está sendo vendido, chegou a bater a marca de 116 milhões de consoles. Então é um número muito expressivo esses dois. Realmente mostra ali a força da Sony, da PlayStation, dentro do mercado de consoles. Só para comparar, pessoal, ainda não é o console mais vendido. Ele ainda bate de frente com os portáteis da Nintendo, que é o Game Boy e Game Boy Color. Que vendeu 118 milhões de unidades. Comparado no PlayStation 4, né, pessoal? E o Nintendo DS, que bateu 154 milhões de unidades. É muita unidade vendida. Lembrando que um dos consoles mais vendidos é atrás do PlayStation 2, com 155 milhões de unidades vendidas. Então, temos aí grandes números, que ainda o PlayStation 4 pode tentar bater esses números. Acho difícil. Eu acho mais fácil a nova geração ir substituindo. Claro que ainda vão ter algumas vendas de consoles do PlayStation 4, porém vai diminuir bastante. E o outro número ali, que é bem expressivo para a Sony, é o número de assinaturas da PlayStation Plus. Eu realmente achei um número muito alto. Eu não esperava ter um número tão alto assim. Que é de 47 milhões de assinantes. Eu pensei que a Game Pass tinha muito mais assinantes, mas não. A Game Pass tem menos que a metade dos assinantes da PlayStation Plus. Então, a PlayStation ganha muito com isso. Eles tiveram só, no último trimestre, um aumento de 3,3 milhões para o PlayStation 5 e 200 mil para o PlayStation 4. E realmente é um número muito expressivo de assinaturas. Então, realmente tem que reclamar dos jogos que vêm de vez em quando, porque é muito assinante. E só para concluir aqui, pessoal. O Nintendo Switch, ele vendeu já 89 milhões de unidades. Então, isso aí eu acredito que não tem os números do OLED ainda. Então, quer dizer que vai aumentar bastante nesses números do Nintendo Switch. Ele não vai ser tipo um PlayStation 4, que vai se manter ali nos patamar. E também nem no Xbox One e Xbox One X, que venderam 51 milhões de unidades. Então, o Nintendo Switch já passou esses números, né? Está já se aproximando ao PlayStation 4. E eu acredito que ele irá ultrapassar, sim, o PlayStation 4. E talvez pode chegar perto ao PlayStation 2, né? Bom, pessoal. Segundo isso que eu trago hoje para vocês é sobre os jogos gratuitos que estão na Prime Game, né? Que é o Amazon Game lá, em novembro. Bom, como podemos ver aqui na imagem. Os jogos são Control, Rise of the Tomb Raider, Dragon Age, Liberty e Rouge Heroes. Então, pessoal, temos três jogos aqui. Tem mais alguns outros jogos também. Mas temos, assim, os cinco principais. Sendo que três deles são muito bons jogos. O Control é bem legal, pessoal. O Tomb Raider. Bom, o Tomb Raider, frankly, é muito boa, né? Então, esse aí ficou bem legal também. E o Dragon Age também é um jogo bem clássico ali. Galera que é acostumada a games, já conhece. Bom, então, três jogos que estão gratuitos lá. Aproveitem, corram lá, adquiram. Lembrando que esses jogos ficam até o final de novembro. Lembrando também, pessoal, que você tem que ter conta na Amazon. E tem que ser assinante, né? Da Amazon Prime pra poder estar adquirindo esses jogos. Então, vai lá. É R$9,90. Te dá direito a esses jogos. E mais todos os aplicativos da Amazon. Como a Prime Vídeos. A skin, tem a skin que eu ensinei lá a pegar de New World. Temos descontos nas entregas. Frete grátis em alguns produtos. Então, vão lá. Dê uma conhecida na Amazon Prime. É bem legal. E aproveitando, já peguem esses jogos que... Antes que vocês deixem passar e percam os jogos. São jogos muito legais que estarem jogando. Bom, pessoal. Então, o vídeo ficou por hoje. Espero que vocês tenham gostado. Comentem aí o que vocês acharam dos números de venda dos consoles. Achei a informação muito interessante. E também sobre os jogos gratuitos na Prime Game. Comentem. E muito obrigado por assistir o vídeo até o final. Aproveitando, já deixa aquele like. Também se inscreva no canal. E até a próxima. Valeu, falou, tchau. 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 Tchau, tchau.